Qualidade, preço, ISO 9002, tô falando de Amazon PC que você vai encontrar aqui na EasyHelp e é só aqui? Só aqui que você vai encontrar, liga pra nós agora no 6942-4099, você vai ter uma máquina com ISO 9002 na sua residência, no seu escritório, onde você queira. Quanto? 2.149 reais ou 0 mais 24, 158 reais e 11 centavos a primeira pra 60 dias, é um pacotão. Amazon PC mais essa impressora e estabilizadora presente da EasyHelp? Exatamente. Então você tem que correr pra cá, é conselheiro Carrão. 3.190, 6942-4099. E tem também? Serra Jureia 250, no Tatuapé, telefone lá é 6198-2297, vem pra EasyHelp correndo. Claro.